É na sola da bota É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Mate o sorriso na cara E manda embora a solidez Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Mate o sorriso na cara E manda embora a solidez É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Mate o sorriso na cara E manda embora a solidez Ei!